MÚSICA Cara, eu tô de comissão de frente do Salgueiro, olha que maravilha Porque esse é um programa especial, é um programa do disco de ouro E é um programa em homenagem ao Dia das Mães Amanhã é o Dia das Mães Que beleza, aquela imagem Mamãe, mamãe, a musiquinha da mãe E agora com vocês, o Fundo de Quinta Eu não quero mais Amar essa mulher Ela magoou meu coração Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Minha nega é valente, além de maneta É cega de olho, é cega de olho Tem pouco cabelo e no pouco cabelo carrega piolho Eu já falei pra você, o sobrinho Joga essa mulher no lixo Além de caô e ter pouco cabelo Ela toma cachaça e joga no lixo Eu não quero mais Eu não quero mais Amar essa mulher Essa mulher Ela magoou meu coração E digo o que foi que ela fez Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Não, não Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Se lembra daquela na pouca Que a nega maluca um dia armou Fez macumba, jogou cururuca Deixou tua pouca naquela, derrou Nega, eu juro Juro que verei seu fim Usaste de leviandade Na sua esperteza pra cima de mim Eu não quero mais Eu não quero mais Amar essa mulher Amar essa mulher Ela magoou meu coração Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Desconsiderou Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não É mentira, é conversa, fiada Essa nega é danada, essa nega é vadia Levanta dez horas, levanta meio-dia Procura pão quente, não tem padaria Me tratando com muita meiguice Maria Clarice, me traiu assim Se eu não fosse lá da piedade Te juro a verdade Seria o meu filho Eu não quero mais Amar essa mulher É o tudo de cristal No cassino do Chagreia Amar essa mulher Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Desconsiderou o lar que é o meu barracão Por isso, eu não quero não Me responda com sinceridade Acredo, hoje moro uma paixão Por isso, por isso, eu não quero não Hoje eu não tenho interesse Mas eu tenho interesse da ingratidão E é por isso, por isso, eu não quero não É por isso, por isso, eu não quero não É por isso, por isso, eu não quero não Malandro devolou tudo E eu disse o que pude, porém fui fã Mas é por isso, por isso, eu não quero não Por isso que eu vou corrigir a virar e vira Eu não vou nessa não Mas é por isso, por isso, eu não quero não Boas para o futebol É isso aí, obrigado, obrigado Por essa participação maravilhosa E atenção, atenção Aquele grande abraço Aquele grande abraço do Charlinha Para os seus amigos Senador Edson Lobão Doutor Sérgio Dandino Álvaro Camélia Sarney Filho Doutor Olavo Drummond Doutor Pris Juliana Toninho Drummond Ao Antônio Carlos Magalhães Um abraço para o Doutor Saulo Ramos Ao Almir Pazianotto Ao Antônio Martins Um abraço para o Geraldo Magela Para o Jorge Coutinho Para o Mário Lago Para a Elisa Ribeiro E para o Governador Cafeteira Quem vai querer uma bolsa? Lucha fria Olha a bolsa Olha aí, buss Olha a bolsa Olha o 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 bolsa Olha que beleza Olha aí É verdade Ele está fantasiado De austariqui nuclear Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Olha aí Olha a bolsa Vamos receber agora Com Um grande Estrutuoso Aplauso Marquinho Saúde Bom Bom De repente você Eu fiz tanta magia E tem sentido emoções Que hoje eu não me conhecia Com as palavras nos olhos Você me disse Te amo Eu comecei a viver depois que nos entregamos Porque antes de ter você, antes de ter você Eu não sabia que existia antes de amar você Porque antes de ter você, antes de ter você Eu não sabia que existia antes de amar você Você mudou minha história, mudou até meu passado Eu aprendi com você que amar é um doce pecado Sempre que eu sinto em seu corpo minha emoção preferida É que eu entendo porque te chamo de minha vida Porque antes de ter você, antes de amar você Eu não sabia que existia antes de ter você Porque antes de ter você É o marquinho fora no cassino do Chacrinha Eu não sabia que existia antes de ter você Porque antes de ter você, antes de ter você Eu não sabia que existia antes de amar você Porque antes de ter você, antes de ter você Eu não sabia que existia antes de ter você Porque antes de ter você, antes de ter você Eu não sabia que existia antes de ter você Marquinhos Moura! E atenção, atenção Alô, seu Lucena Acerte a sua vida acertando na Sena Sena é a nova loteria de números da Caixa Econômica Federal E é fácil acertar Acerte na Sena E ajude as crianças do Brasil Alá, alá, alá Olha o pepino do Aluí Quem vai querer o pepino do Aluí Dá-lhe uma pepinada ali que é uma beleza E vamos receber agora Com o tema da novela Guerra Radical A voz maravilhosa de Solange 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 Por onde for Sempre haverá você Alô, oh baby, alô Foi bom te conhecer Prazer demais Não nos veremos mais Pra nós atrás Fique só com os sonhos meus Não me leva mal Não é nada pessoal Fera, fera radical Viver Além do bem e do mal Oh Se não sou nada Posso ser o que quiser Linda No meu corpo de mulher A vida Dante a vida Tante teias Dimas 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 baby 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 Amor. Onde andara? Quem te escondeu de mim? E quem me feriu? Quem me esqueceu? Nem mesmo sequer sentiu. Pra você, meu bem, adeus. Não me leva a mal Não é nada pessoal Para, 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 para Viver Além do bem e do mal Se não sou nada Posso ser o que quiser Linda no meu corpo de mulher A vida lida Desce e tem as rimas De mais, de mais Poder ver É a Solange do Brasil Jardinha Quando o corpo fica em busca de emoção Ao favor do tempo Para você e vamos receber agora Olha que, olha que acaba de acontecer Uma coisa sensacional E vocês vão saber o que é Vamos receber agora com Um super carinho E vocês já vão saber por que O grupo 747 Essa música vai para Roland Regan, Margaret Thatcher, Gorbachev e Caetano Velozo Já que vem Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô com tudo, só não tô com dinheiro Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma zorra Rio de Janeiro Dois anos faz do que o Sotone do Morra Artista de TV Ninguém paga nada pra ver Na praia é tudo igual Todo mundo não aceitou pra fazer Quem quer o disco do Sotone do Morra Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô com tudo, só não tô com dinheiro Já que vem, né? Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô com tudo, só não tô com dinheiro Bom, tá aí, bom, tá aí Eu tô no Rio de Janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma zorra Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro Trazando mais do que o Sotone do Morra Na rua o que se vê A morte é pra dar e vender Brincar e se perder Tudo que brincar vai vir ao prazer Coríntia Olha-me, olha-me Vira-me, olha-me Aqui é o rio de café Vai de boa Já tá em que vai lá Já vai lá Eu tô rio de janeiro Eu tô com tudo, só não tô com dinheiro Rio de janeiro Com tudo, só que nem nativo, guerreiro Rio de janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma zorra Rio de janeiro Já tá por mais, só que só tô me coborra Rio de janeiro Rio de janeiro Rio de janeiro Rio de janeiro Alô, 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 Paula, peraí O negócio é o seguinte É claro que a gente sempre recebe todo mundo aqui com muito carinho Mas esse é um dia muito especial na vida do Ulisses Porque ele foi pai ontem Eu já sujei a barra ali com a lourinha Mas eu não podia deixar de revelar uma coisa É verdade É menino É menino E de repente eu tô perecendo essa apresentação do 747 Hoje a ele e a minha esposa que estão passando bem numa boa Graças a Deus, palmas para o Ulisses E para o filho do Ulisses É isso aí Muito obrigado a vocês todos Que venham sempre a essa beleza desse programa O texto de quatro cores Pode ouvir aí, Marcelo Aqui, a palma de Algueres Paris E atenção, atenção Você ainda tá em casa Passe, venha a produção Chacrinha agora Eu disse agora Que ganhe um LP do Trem da Alegria Rua Saturnino de Brito 7 e 4 Atenção, aluíro Rua Saturnino de Brito Rosa, rua Saturnino de Brito Rua rua Um minuto de convers, é ao Alô, alô Certezinha Rua羸, rua Alô, alô, esse é o castelo especial do Dia das Mães. A Luís Mendes, música para o Dia das Mães. Olha que beleza. A técnica do programa presta sua homenagem a todas as mães do Brasil. Olha o Pimentel, como ele está lindinho. Olha lá o Pimentel, que beleza. Beleza, olha o Tony, o Tony na Câmara 11. Olha o Tony na Câmara 11. Beleza. Agora vai para o Celso, o Celso na Câmara 4. Ao lado do Celso, essa beleza desse piloto. Lá em Puleirado, lá em cima, o Hélio Paul. Beleza. Na camareta, o Edinho, cadê o Edinho? O Edinho sumiu. E o pessoal do som também. Manda aquela homenagem, aquele abraço a todas as mães do Brasil. O Genival, o Eduardo, o Sobral e o Maurício. E o nosso querido iluminador. O Luiz, o Luiz, o Luiz, o Luiz, que dá a luz ao programa. A mãe que nós todos, a mãe que nós todos, quem é? O Elmar Sérgio, os dedinhos de fada. O Elmar Sérgio. E com vocês agora, o Triolo Doido. E você não aguentava o que me aguentou. A noite tem a boboja que eu te dou. A noite tem a boboja que eu te dou. Você não aguentava o que me aguentou. Você não aguentava o que me aguentou. A minha avó estava limpa no quintal e foi balançar o futebol. Ficado no seu treino. Maldita hora que a boboja quebrou o pau. Foi multida na bochecha e ficou passando mal. A noite tem a boboja que a boboja quebrou o futebol. A noite tem a boboja quebrou o futebol. O marinho tem a boboja quebrou o futebol. A noite tem a boboja quebrou o futebol. A noite tem a boboja quebrou o futebol. Você não aguentava o que me aguentou. Você não aguentava o que me aguentou. A noite tem a boboja quebrou o futebol. A noite tem a boboja quebrou o futebol. A minha avó estava limpa no quintal E foi pra lançar um pau Ficado no tempero Maldita hora que a vovó quebrou o pau Foi murchida na bochecha E ficou passando mal Não apoiou o jogo, não, 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 não. E atenção, o Chaprinha manda aquele abraço aos amigos Ibrahim Ramadão de São Paulo, José Tomer Sancho de Fortaleza, Ronaldo Cortes de São Paulo, Elvira Raulino do Piauí, Amado Ribeiro de Brasília, Rui Barrosinho de Curitiba, Adernilson Laje de Belém, Paulo Roberto Sampaio da Bahia e aos seus amigos também, Moisés Bux, Arnaldo Rosenberg, Marli Schau e Ana Maria Maria. Vamos receber o feijão do russo. Olha o feijão do russo. Quem vai querer? Ah, é uma beleza. Olha a farinha. Quem vai querer? Grande, grande, grande. Vamos receber agora o maior cantor romântico do Brasil. Vãozão! Precisa, amigo. Você usa mágica, usa da música que sai da minha cabeça. Você caiu do sol, dei no meu coração, embora eu não te engança. Você usa mágica, usa da música que sai da música que sai da música que sai da música. Com olhos de leão, iluminou meu sol, me engança de poesia. Brilhante sensual, meu anjo de cristal, hoje eu não conhecia. Princesa amiga, armada única, de onde vem tanta magia? Minha criança tímida, coisa mais lúcida, minha paixão, meu destino. Você caiu do céu, estrela de papel, nas minhas mãos de inimigo. Minha criança tímida, coisa mais lúcida, minha paixão, meu destino. Minha criança tímida, coisa mais lúcida. Minha criança tímida, coisa mais lúcida, minha paixão, meu destino. Meu destino. É o Bando no Casino do Xabria! Estrela de papel nas minhas mãos de menino Ah, me chamando de meu amor Me fez poeta, sonhador Ah, me chamando de meu amor Me fez poeta, sonhador Ah, me chamando de meu amor É isso aí, é o Jornal, o maior cantor romântico do Brasil E até então, alô, o seu Godofredo Agora os trabalhadores do seguro-desemprego O primeiro passo para garantir o seguro-desemprego É exigir da firma no ato da dispensa Eu disse no ato O formulário do seguro-desemprego E não se esqueça que o domicílio bancário É e será sempre a Caixa Econômica Federal Ministério do Trabalho conquistando o direito para os trabalhadores do Brasil E agora vamos receber com aquele carinho do nosso casista Ah, não, espera aí Eu todo bonitinho Olha, dá uma cheirada no bacalhau Vamos passar o perfume no bacalhau Ô, Dona Maria, leva o bacalhau pra casa E a senhora passa o perfume Vamos receber agora Com aquele caloroso aplaudo A banda Reflexion A banda Reflexion A rainha é da balona, vestada-se na vida e na mocidade Majestosa, negra, soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes, rei e a dama foi considerado Um verdadeiro mexido, se eu levar o seu reino a bailar Tantos e bonés e os árabes, em pedro, a cultura bagace A alça baronil, alastrando-se pelo Brasil Carabazalari, fazendo lugar toda a nação E nós somos tradição E os maximas foram vencidos pela invenção E o papelão pelourinho, patrimônio da humanidade Ié, pelourinho, pelourinho, palco da vida e negras verdades Protestos, manifestações, fazem o novo contra o apartado Juntamente com o Badagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Ié, pelourinho, 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 pelourinho Ié, pelourinho, 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 pelourinho Ié, pelourinho, 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 pelourinho Ié, pelourinho, 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 pelourinho É a banda Reflecto, no cassino do Chacrinha. 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 É o cantor da música popular brasileira. Diretamente de Salvador para o cassino do Chacrinha, Luiz Calda. É a banda Reflecto, no cassino do Chacrinha. É a banda Reflecto, no cassino do Chacrinha. A banda Reflecto, no cassino do Chacrinha. A banda Reflecto, no cassino do Chacrinha. É você, o que namorou comigo Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira meu trem Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira meu trem Tira, tira, bota, bota, descalço dá pra fugir Lá vem o guarda, guarda, lá vem o guarda, tira meu trem Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira meu trem Lá vem o guarda, guarda, lá vem o tira, tira meu trem Tira, tira, bota, bota, descalço dá pra fugir Lá vem o guarda, tira meu trem 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 Aja bom, seja bom, anjo do céu Pega, mas não a banca. 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 Te amo, te amo. Pega, mas não a banca. 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 Tenho certeza. Pega, mas não a banca. Eu te amo. Pega, mas não a banca. 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 As dores. Não a banca. Faz um pouco mais. Amor. Não a banca. Pega, quem sabe. E amanhã. Se virar, talvez. Se virar, não a banca. Mas não a banca. Não a banca. faz um pouco mais. faz um pouco mais. faz um pouco mais. e não a banca. eu não a banca. não a banca. vítima, não a banca. 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 ele a banca. Considera-me justa o que for da folha do amor E aí Eu não fico a culpa, eu não fico a culpa Nem vou chamar de vítima, vai ser frustrante Eu não fico a culpa, eu não fico a culpa Nem vou chamar de vítima, vai ser frustrante Eu não fico a culpa, eu não fico a culpa Eu não fico a culpa, eu não fico a culpa Eu não fico a culpa, eu não fico a culpa, eu não fico a culpa E atenção, atenção Venha de pressa pegar o seu LP do Trem da Alegria Na produção do Casino do Chacrinha Rua Saturnis e Brito, sete e quatro Mas venha agora, atenção a Luís Rosa, rosa, rosa Curto Circuito, amanhã, cinco da tarde Alegria 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 Beleza, e vamos receber agora, com aquele carinho, minha fraz. Por que se segurar, se você quer se abrir, eu quero te sentir, me chamo a que eu quero ir. Por que se sente mal, e na hora quer fugir, eu quero te sentir, me chamo a que eu quero ir. Eu quero te ninar, chamar e depois dormir, e deixo o amor levar, a noite sem fingir, pra gente se entregar, até o fim. E depois a gente acordar, com aquele olhar febril, nem só recomeçar, não tem como resistir. E a presença de Sandra Pau, agora é isso aí, enquanto ele durar, a gente vai ser feliz. Por que se segurar, se você quer se abrir, eu quero te sentir, me chamo a que eu quero ir. Por que se sente mal, e na hora quer fugir, eu quero te ninar. E depois a gente acordar, com aquele olhar febril, nem só recomeçar, não tem como resistir. E depois a gente acordar, com aquele olhar febril, nem só recomeçar, não tem como resistir. E depois pra que se preocupar, com aquele olhar febril, nem só recomeçar, não tem como resistir. E depois pra que se preocupar, se o amor é isso aí, enquanto ele durar, a gente vai ser feliz. E depois pra que se preocupar, com aquele olhar febril, nem só recomeçar, não tem como resistir. Com aquele olhar febril É só recomeçar Não tem como resistir E depois pra quem se preocupar Se o amor é isso aí Enquanto ele durar A gente vai ser feliz É o que a praia Sandra Sá No casisco A gente vai ser feliz 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 É o que a praia Sandra Sá É o que a praia Sandra Sá É o que a praia Sandra Sá O que a gente vai ser feliz A gente vai ser feliz A gente vai ser feliz Trabalhadores do Brasil A carteira de trabalho é o único documento legal Que retrata a vida profissional do trabalhador brasileiro E sem carteira de trabalho assinada O trabalhador não tem como provar a sua situação E reivindicar os seus direitos Carteira assinada É a primeira providência Olha só Olha que beleza Que pepino Quem vai levar o pepino do cassino Olha a mandioca Olha a mandioca Dona Marota Olha a cenourinha Quem quer cenourinha Olha a vermelha E vamos de crescer agora Morai Moreira Bem, nunca será tarde Pra essa tempestade Nos deixar em paz Ah, se faz tempo bom Nossos corações Vão bater iguais E no mesmo tom Vão cantar canções Canções imortais Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Como o tempo passa A esperança o vento Pode até levar Sim, num dado momento Todo um sentimento Pro lado de lá Meu amor Quantas ilusões Perdidas no ar Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Vem, nunca será tarde Pra essa tempestade Nos deixar em paz Ah, se faz tempo bom Nossos corações Vão bater iguais E no mesmo tom Vão cantar canções Canções imortais Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Como o tempo passa A esperança o vento Pode até levar Sim, num dado momento Todo um sentimento Pro lado de lá Meu amor Quantas ilusões Perdidas no ar Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar �... A esperança o vento Não tem medo Para... As peças que uma ex-crata é Que tal coisa é Agora vamos na quarta etapa do concurso que vai eleger o melhor do Pogobol. O melhor Pogobolista de cada programa. Receberá 10 mil cruzados e fica automaticamente classificado para a grande final que concorre a um prêmio de 100 mil cruzados. O Pogobol da estrela, a loucura do momento para você arrepiar. Vamos lá ver quem são os Pogobolistas de hoje. Vamos lá, garotinho. Vamos aqui fazer aquilo tudo. Como é que é seu nome? Espera aí, calma. Como é que é seu nome? Fernando. 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 Fernando também? Os dois, Fernando. O número um e o número dois. Vamos lá, pode começar. É isso aí. Vamos pelo auditório. É esse. É esse. Cara, não estou entendendo, Fúlio. É o número um. Não. É o número dois. Muito bem. Já levou essa grana aqui. 10 mil, é? É uma nota. Olha que beleza. Confere bonitinho. E vamos receber, dá os Pogobols para eles. Vamos Pogobolar por aí. E vamos receber agora a rainha da canção brasileira. Vamos receber quem nós já recebemos. Sandra Sá. De repente me derra essa louca vontade de estar com você. Dar um ponto final e tornar natural meu viver por viver. Esquecer de uma vez quem está com a razão. E matar a vontade do meu coração. Descobrir novamente o sabor do prazer. Ir à luz e voltar quando estou com você. Você é o remédio que vai me curar de todo esse mal. Já andaram dizendo você, eu não sou minha conta. Diga pros seus amigos que não me esqueceu. Deixe tudo de lado e procure o que é seu. Pois o quanto seu medo é eu não me aceitar. Vou botar o segredo, não dá pra aguentar. Não vá, não vá. Vá se iludir, se enganar. Pois tanto é que você fez com sua indecisão. E o que é seu. Não vá, não vá. Não vá, não vá. Não vá, não vá. Não vá, não vá. Preciso de você pra me ajudar. Pois tanto é que você fez com sua indecisão. E o que é seu. Não vá, não vá. Não vá, não vá. Prazer. 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 De repente me derram essa louca vontade de estar com você. Dar um ponto final e tornar natural. Não viver por viver. Esquecer de uma vez quem está com a razão. E matar a vontade do meu coração. Descobrir novamente o sabor do prazer. Tirar e voltar quando estou com você. Você é um remédio que vai me curar de todo esse mal. Já andaram dizendo que você lamentou minha falta final. Diga pros teus amigos que não me esqueceu. Deixe tudo de lado, procure o que é seu. Pois de todo o seu medo é eu não me aceitar. Vou contar um segredo, não dá pra pensar. Não vá, não vá. Não vá, não vá. Não vá se iludir, se enganar. Pois tantas você fez com sua indecisão. E um desaventurado. Pois curtir a solidão. Não vá, não vá. Já andaram. Já andaram. Preciso de você pra me ajudar. Pois tantas você fez com sua indecisão. E um desaventurado. Pois curtir a solidão. Não vá, não vá. Não vá se iludir, se enganar. São Graça. Muito obrigado pela sua presença. São Palmas para a São Graça. É isso aí. Saia da sua casa agora, agora. Agora, saia da sua casa e venha pegar o LP do Trem da Alegria, da produção do Casino Chacrinha, Rua Saturn, Distrito 7-4. Olha que beleza, passou um negocinho nele, dá uma coisa agora. É pena que a sua televisão não tenha cheiro, está cheirando aqui a Lurigã de Bacajô. Dá-lhe uma bacajuada, lá vai meus bacajô, é verdade. E o Chacrinha, o Chacrinha manda um abraço, aquele abraço para os seus amigos, Chico Recarei, Álvaro da Camélia, José Carlos Araújo, Mário Luiz, Antônio Carlos. Manda um abraço para o Zarife, para o Aronso de Andrade, Alberto Brizola, Cidinho, para o Carlos Aguiar, para o De Carlos, para o Elia Alpon, para o Jorge Mascarenhas, para a Sônia Abraão e para o Jorge Ramalete. Alô Ramalete, você é o rei do Cacuete. E vamos agora com as bolsinhas aqui, Chacrinha, olha que beleza. Quem vem agora? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Ah, será? Quem vem? É o Leo Saile. Essa aqui eu vou dedicar para todas as gatinhas maiores. Meu bem, já não precisa falar comigo, nem gosta assim. Obrigado. Obrigado para depois, ganhar-me o carinho de mim. Se eu aumento a voz, você faz bem sim, e chora baixinho. E diz que a emoção dói em seu coração. Já não acredito, se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade, carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. No meu coração, eu quero ver você. Fazer mal então, presa no meu coração. Quero ver você. Sei que na verdade, carinhos você quer ganhar. Pega a voz, seu coração. Pega a voz. Jaca! Quero ver o corão! Onde a gatinha manhosa eu perdoe você No meu coração, quero ver você Fazer uma luta presa no meu coração Quero ver você Quem se lembra daquela garota chamada Sônia? Sônia! Sônia! Não fica me excitando, eu tô de sunga Ô Sônia! Não arma a tenda agora, nós já vamos embora E vamos combinar a nossa peste fina Essa noite você é minha Sônia! Meu bem, tá todo mundo olhando Luminense! Mengo! Flamengo! Olha o garotão do bigotão! Faça! Flamengo! 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 Uma onda perdida e outra atrás de você Não tem o seu sorriso, mas não acontece isso Não sei porquê, só não perdi nenhum detalhe Olha o que foi que eu errei Aí tem fogo, já volto lá no amor Aí tem fogo, já volto lá no amor Aí tem fogo, já volto lá no amor Eu tinha tanto pra dizer Metade eu tive que esquecer E quando eu tento ir ver Eu me derrotei Soge, 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 soge Soge, 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 soge Soge, 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 soge Soge, soge, soge Oh 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 Entra, ônibus! Como é que é? Faltar! 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 Eu mando os mesmos versos para o bando de garotas Eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa Eu sei que um dia desses eu ainda vou em cana Porque eu mando mais tropeiros que a marinha americana Mas quando eu vejo o troco e digo agora é pra valer Eu ouço os meus dentes batendo e os meus joelhos a tremer Eu falo mil bobagens, eu não sei o que dizer Mas quando a minha brava eu vou fingir no meu saber Eu queimo o meu filho e eu me enfio o pé na lama Eu sujo o meu nome e ainda piora a minha fama De conquistador barato Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu acho que um joelho a Powell soló bem Doренade e tudo bem Doenade e tudo bem Doenade e tudo bem Doenade e tudo bem O day прошлый叫 Colocam em ruas de maquete, só em inglês. O peito é catarra, que é azul. E uma hora, a gente chama-se assim. Seguirinha, o cantor. As mãos, a vida, a galera, que eu chamei na minha tia Ruth. Comandava a construção de um brilhante. Tia Ruth, 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 tia Ruth. Passando óleo no cachorro e no banheiro. A maior intenção do sabonete no lar do chão. Amado é fã, no brilhante, um olhante liberal. E pros olhos, cachorrel, que é pra lá, não pega mais. Tia Ruth, 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 tia Ruth. Tia Ruth, tia Ruth, tia Ruth. Tia Ruth, tia Ruth, tia Ruth, tia Ruth. Tia Ruth, 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 t Enquanto o Chacrinha descansa, Paulo Silvino, o fomal do caselo. Vou juntar a bolinha aqui. Vou juntar a bolinha do Léo Jai. Vamos trazer agora um dos maiores intérpretes da música popular brasileira. Uma pessoa sensacional, com cara de uma belíssima voz, de um belíssimo caráter, é, um belo caráter. Raimundo Sagner! Loucura! Tota! Vamos lá! Não sei porquê insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Um abraço para o Chacrinha Viva o Chacrinha! Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo dizer E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites E é assim que eu perdoo os teus deslites De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Cátia! É a Cátia! Beleza, Cátia! Ouviu? E que você, volte breve aqui, você apresenta Que a gente não pode perder É isso aí, é a Cátia no castigo do Chacrinha E agora, maestra Luir, mostra a camisinha Vamos agora ao sorteio das camisinhas A camisinha do Chacrinha que você vai vestir aí Você que é Viviane de Oliveira, Gonçalves, Brás de Pira, Rio de Janeiro Laerte Gomes da Silva, Capelinha, Minas Gerais Edilberto Gonçalves, Sobre de Ucué, Piauí Alessandro Matioli, de São Geraldo Porto Alegre, Rio Grande do Sul Cátia da Costa, Vila Tiradente, São João do Beniti, Rio de Janeiro Adriana Marques, de Monte Castelo Batos, da Paraíba Nadir Fortuna, de Itaibaba, Petrópolis De Petro Priscila da Costa Rei, em Moré, Santos, São Paulo Maria Leda da Silva, de Piranji, Natal, Rio Grande do Norte De João Santana Bones, da Silva, de Belém do Pará De Belém do Pará, Almeida do Pará Todos eles ganharam uma camiseta do Chacrinha Bota a camisinha, Luiz Bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor E vem aí, e vem aí Como é o maior proclés pômeno musical dos últimos tempos É claro, vem aí o Cazuza Meu partido É o meu coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito E aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Do Ramon Meus heróis morreram de ofertores Meus inimigos Estão no poder Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu vou pagar Ideologia Pra viver Ideologia Eu vou pagar E aquele garoto Que ia mudar o mundo Que ia mudar o mundo Pois aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora fixa tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver É o Cazuza, no casismo do Chacrinha Ideologia, eu quero uma pra viver É o Cazuza, no casismo do Chacrinha Atenção, o casismo do Chacrinha Em nome do Velho Guerreiro Em nome do Paulo Julino Em nome de toda a equipe Gostaria de agradecer As nossas queridas mamães Que gentilmente participaram Do programa de hoje Ana Maria Nascimento e Silva Sandra Sá Cláudia Alencar Cláudia Alencar Adriana Elba Ramalho Monique Evans Alcione Mazeu Simone Carvalho Zizi Fozzi Pepita Rodrigues E Tânia Alves E agora meus amigos Agora vai ser uma Enrola, enrola Também tô querendo Pra baixo e pra cima Presente ao casismo do Chacrinha Para os nossos aplaudos Capital Inicial Goi Jaqury Jaquly Au Elba Ramalho Tu Y Tu Su Tu retrato apenas uma imagem O dice A sombra de alguém Viva, porque vivo Vivo nos seus sonhos Lento pra te alcançar Louco pra, louco pra te amar Certo, cinto, grano Caminhos errados Chegar só é possível De olhos vendados Certo, cinto, grano Caminhos errados Chegar só é possível De olhos vendados Tento encarar os fatos Você não é mais Só existe um vazio Me preenchendo Dia após dia Eu sinto a sua ausência Tornando a minha vida Sem sentido Certo, cinto, grano Caminhos errados Chegar só é possível De olhos vendados Certo, cinto, grano Caminhos errados Chegar só é possível De olhos vendados Jardim r nosso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível Piores verdadeiros Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível É o capital inicial Peraí Eu tenho a honra em nome do velho guerreiro Que está nos assistindo Passar pra vocês o disco de ouro Vamos aplaudir o capital inicial O disco de ouro são mais de 100 mil cópias vendidas No LP Independência Vocês querem mais o capital inicial? Alô meninas Dá uma recolhida Dá uma recolhida Ao programa, ao Chacrinha Espero que ele volte logo Claro E obrigado a vocês todos Muito obrigado Mais capital inicial Vamos lá É o capital inicial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toda essa frustração Que você tenta O que eu faço Não gosto de me explicar Não gosto de me explicar Toda essa intensidade São pessoas Destes cannot support Identidade Mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão Pra viver assim, se não estamos de verdade juntos Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós Toda essa medidade, o agora temos desconformado Só conseguimos nos afastar, nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela verdade, como essa imensa vontade Que não sabemos explicar, que não sabemos saciar Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão Pra viver assim, se não estamos de verdade juntos Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós Alô, alô, alô É o castal inicial do Cacito de Adria É o castal inicial do Cacito de Adria Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós O que é o castal inicial do Cacito de Adria Porquê é o castal inicial do Cacito de Adria Porquê é o castal inicial do Cacito de Adria Oh Terezinha, oh Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. Oh Terezinha, oh Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. ZYB 511, Rede Globo Rio, 17 horas 58 minutos. Reforma Urbana. O que a Constituição vai mudar na vida do Rio de Janeiro? A palavra é sua. Amanhã, 10h30. Assista agora, Fera Radical, programa livre, logo depois, Sassaricano. Neste domingo, 10h da manhã, na Catedral Metropolitana, Missa das Mães, celebrada pelo cardeal Dom Eugênio Salles. Oh Terezinha, oh Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. Oh Terezinha, oh Terezinha. Oh Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. Oh Terezinha, oh Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. Oh Terezinha, oh Terezinha, oh Terezinha. Oh Terezinha, oh Terezinha. Escola Minas Gerais, Escola Sociedade Anchieta, Escola Sargento Volte, Colégio Cruzeirinho, Colégio Nossa Senhora das Graças e a Escola Leonor Correia. E vamos aos analistas de hoje. Vamos trazer de Brasília, Heitor Reis. Heitor Reis, Brasília, para o Casino Chacrinha. Como é que é isso? Vamos trazer a sensacional atriz charmosíssima, Terezinha Sodré. Vamos receber agora ele, ele que reformulou, ele que reformulou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o conceito da ópera do Rio de Janeiro. Ele que é o Fernando Bicudo. O Teatro Municipal dessa vez, a ópera brasileira dessa vez, realmente está muito bem servida. Vamos trazer agora a top model, uma das mulheres mais lindas do mundo. A top model do Humberto Saad e Vanessa Oliveira. Vamos trazer agora a minha amiga e uma das maiores atrizes do Brasil, Ana Maria Nascimento e Silva. Vamos receber com aquele caloroso aplauso, ele que manda na elegância do homem paulista, é o figurirista de Carlos. Vamos trazer agora a sensacional, a internacional, Isalá Nandi. E quem entende de Casino de Chacrinha, é Edson Santana. E atenção, atenção, hoje no Casino de Chacrinha, quinta etapa do concurso que vai vencer o negro e a negra mais bonitos do Brasil. Prêmio de 100 mil cruzados. Quinta etapa de melhor foco bolista, prêmio de 100 mil cruzados. A entrevistada de hoje é a nossa querida atriz, Fiona Magalhães. Magalhães, olha o quanto, aí do calado. E no final do programa, um show especial com o conjunto, com o conjunto. Será que vocês vão acertar, hein? Com o RPM. E vamos receber agora, vamos receber agora, atenção. Vamos receber agora, com esse mesmo calor, com esse mesmo calor que vocês terão para o RPM. E vamos receber agora, Los Radeiros. E vamos receber agora, Los Radeiros. Ai, 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 Johnny, ai, ai, Alfredo, quem é da nossa grande, não tem medo. Chacrinha! Ai, ai, Johnny, ai, ai, Alfredo, quem é da nossa grande, não tem medo. Eu bravo, não tem breque, não tem gosto, não tem cozinha. Eu pesco a cura, todos, todos, três empoderados. Só para na subida, toda cava, gasolina. Só passa a cítica, se vai fechar. Ai, ai, Johnny.